E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E pra atualizar vocês a respeito da fuga do Presídio Federal de Mossoró, que aconteceu na quarta-feira passada. Foi a primeira fuga de Presídio Federal que a gente teve desde que eles foram criados lá no ano de 2006. Então, a gente, em cerca de 18 anos, ninguém tinha saído de um Presídio Federal que conta com esquemas de segurança fortíssimos. Olha, o vídeo que eu gravei sobre esse tema foi só um. Foi no dia seguinte do acontecimento. Foi na quinta-feira passada, tá? Foi na quinta-feira, dia 15 de fevereiro. E se chama Fuga do Presídio Federal de Mossoró é bizarra, tá? Essa fuga, ela continua sendo bizarra. Mas as informações que foram divulgadas fazem com que agora dê pra entender com um pouco mais de precisão o que ocorreu e onde estavam as fragilidades, tá? O aparato de segurança do presídio, como eu já tinha comentado, é gigantesco. O nível de restrição que é colocado aos presos é estratosférico. Eles não têm como se comunicar teoricamente um com o outro. Então, eles saírem juntos torna a coisa ainda mais bizarra. Não se tratavam de grandes lideranças do Comando Vermelho. Eram figuras um pouco mais irrelevantes, que tinham ali uma importância um pouco maior apenas no estado do Acre, né? Então, tudo isso tornava isso extremamente exótico, tá? A tentativa de recaptura, ela já tá no oitavo dia. São 500 agentes mobilizados, inclui helicóptero, inclui drones, cães farejadores, carros. Você tem ali um mega esquema que de início ficou restrito a alguns quilômetros no entorno do presídio e que agora, no oitavo dia, esse perímetro já foi ampliado. E a gente já sabe agora mais ou menos a rota que os presos seguiram depois de saírem de dentro do estabelecimento penitenciário. Primeiro, descobrimos que os dois invadiram uma casa a 7 quilômetros da penitenciária, roubaram roupas, biscoitos, queijo, melancia, pão de forma, margarina e fósforos. O arrombamento foi um indício de que eles seguiram ao sentido norte da penitenciária e, eventualmente, ocorreu no próprio dia da fuga. Eles fugiram de madrugada, logo, algumas horas depois, eles já teriam arrombado essa residência. A polícia foi descobrir depois. Na noite de sexta-feira, já dois dias depois da fuga, um dia depois que eu gravei aquele vídeo, os dois foram para uma outra casa, uma outra casa mais próxima do presídio do que a que eles arrombaram. A que eles arrombaram ficava a 7 quilômetros do presídio. Essa outra casa, ela ficava num total de, deixa eu pegar o dado para vocês, 3 quilômetros de distância de lá e fizeram uma família refém. Essa família ficou de refém deles, eles assistiram o Jornal Nacional para ver o que estava se dizendo a respeito do que eles fizeram e também para tentar captar, possivelmente, alguma noção sobre como estava sendo a tentativa de recaptura. Pegaram os celulares dessa família, ligaram para DDDs do Ceará, do Rio de Janeiro e do Acre. O que a Polícia Federal acredita, o que os investigadores como um todo acreditam, né? Que eles tinham contatos do Acre em razão de seu local onde eles cresceram dentro do crime organizado. Do Ceará, porque era um estado vizinho onde eles poderiam contar com algum apoio e o presídio de Mossoró não fica tão longe assim do estado do Ceará. E do Rio de Janeiro, porque é onde se encontram as lideranças nacionais, os membros mais importantes do Comando Vermelho, tá? Eles saem da casa dessa família, levam esse celular junto, certo? E eles pedem informações para a família sobre qual seria a melhor forma de chegar no estado do Ceará, mostrando, indicando que essa seria a grande intenção. Se torna público depois que, além do arrombamento da primeira casa e dessa família feita refém, você encontrou roupas que foram usadas por eles, roupas penitenciárias de cor azul, como os uniformes que os detentos usam, além de rastros de sapatilha idêntico ao que é distribuído para os presidiários em Mossoró, na Serra de Mossoró, próxima ao Parque Nacional de Furnafeia, tá? Isso até acendeu um sinal de alerta, porque eles não sabiam se foi posteriormente a ter feito a família de refém, ou anterior a isso que eles se desfizeram desses bens todos e foram para o parque. Gerou uma preocupação, porque esse parque, gente, ele é enorme, conta com 8.494 hectares, tá? E tem 218 cavernas. Isso dificultaria muito qualquer tipo de tentativa de recaptura. Dificultaria de forma colossal qualquer tipo de tentativa de recaptura. Bom, o fato é que a polícia ganhou o norte de que realmente isso tinha sido antes, de que depois da invasão da casa eles foram para o estado do Ceará, possivelmente, porque os celulares foram rastreados, tá? Eles foram rastreados na divisa com o estado do Ceará. A polícia acha que acabou a bateria e que aquela localização não estava atualizada. E notem, ela era já fora do perímetro de buscas. Não dá para saber, o rastreio do celular por si só não garante isso, eles podem ter coisa de filme, né? Mas vai que, né? Fuga de presídio federal também é coisa de filme. Jogar do celular dentro do carro de alguém que foi para aquela região e tudo mais. mas, né, codado para alguém jogar lá, são muitas, muitas as possibilidades. Agora, é visto como a tese mais provável de todas, tá? E agora, nessa segunda-feira, o Lewandowski mandou mais um reforço de 100 agências e 20 viaturas da Força Nacional do Rio Grande do Norte, lá para o Rio Grande do Norte, a fim de intensificar a tentativa de conseguir eles de volta. O fato é que a tendência é que, quanto mais o tempo passe, é mais possível que eles tenham se distanciado muito do presídio. Isso dificulta com que eles sejam encontrados, mesmo que as forças de segurança do país inteiro estejam atentas para isso. A mobilização do Ministério da Justiça é grande para que essa recaptura se torne possível, tá? Então, não aguardo, gente. A qualquer momento pode sair uma novidade a respeito da tentativa de recaptura e aí eu trago aqui para vocês. Mas a coisa ficou ainda mais cinematográfica. Essa coisa de invadir uma casa. Enquanto todo mundo estava procurando ali, eles estavam numa casa com uma família refém e tudo mais. Apareceram uns rastros que chamam muita atenção. Bom. E indo para o título do vídeo, né? O primeiro é A Fuga é Bizarra. Agora ela começa a fazer sentido. Ela começa a fazer sentido porque a gente descobriu quais eram as fragilidades do presídio que possibilitaram que eles saíssem de lá. Isso ficou muito escancarado através de uma reportagem do Fantástico que passou no domingo. A TV Globo conseguiu entrar na cela deles para mostrar tudo em detalhes e também entrevistar pessoas que estão encarregadas da investigação para elas darem um norte sobre como eles acham que foi a cronologia de cada ato que possibilitou que eles saíssem de lá. E a Globo mostrou algumas coisas. Primeiro, uma que não era sabida no início, né? No primeiro dia. Eles estavam no RDD, no Regime Disciplinário Diferenciado. É aquele regime mais pesado que você tem dentro de uma penitenciária federal. É o mesmo regime que você tem Marcola, a maioria dos líderes do PCC e do Comando Vermelho. É um regime que você não sai da cela nem para tomar banho de sol. Tem uma frestinha de sol que você consegue ali pegar um pouco e nada mais. Certo? Você não tem direito a nenhum tipo de visita, inclusive. Você não tem direito a estudar, não tem direito a receber assistência religiosa que é um direito dado no sistema penitenciário e tudo isso. Era para ser um regime muito mais difícil de possibilitar a fuga. Só que o que a gente viu é que se deu exatamente o contrário. A ala de RDD lá no presídio de Mossoró, ela tinha umas fragilidades estruturais completamente inaceitáveis. Para um presídio normal, muito mais inaceitáveis para um presídio de segurança máxima. Primeiro, muito úmido. Eles conseguiram descascar a parede e tirar o aço da parede. Descascou bastante para tirar esse aço e usar esse aço para arrancar uma luminária que dava acesso à área externa da cela. Eles usaram esse aço também para ampliar a área dessa luminária e permitir que passassem com a cabeça, porque senão eles não conseguiriam sair por lá. As celas eram vizinhas e agentes penitenciários que deram entrevistas, principalmente de forma anônima, deixaram muito claro. Não, eles conseguiam se comunicar uma cela com a outra. Isso no RDD é totalmente inaceitável. Você ter essa brecha para uma comunicação usando códigos, sinais e tudo mais. É um problema estrutural, mas é um problema também com relação a qual era a disponibilidade dos agentes penitenciários no corredor de celas para que você conseguisse fazer um monitoramento e inibir esse tipo de atitude. E pior, o buraco da luminária dava para o telhado. Não tinha nenhum outro bloqueio depois, do lado externo, onde estava o buraco da luminária. Eles foram pelo telhado, o presídio lá em obras, como a gente já sabia desde o primeiro dia, conseguiram um alicate e conseguiram abrir a grade. Se acredita que todo esse procedimento, do início deles começarem a quebrar a parede até a fuga, durou cerca de três dias. Cerca de três dias foi o tempo calculado. Gente, as celas não eram vistoriadas. Você não tinha alguém de plantão ali na frente dessas celas 24 horas por dia. Eles podiam se comunicar. Essas falhas estruturais óbvias. Tudo isso é um grande vexame. E ficamos sabendo que as câmeras estavam quebradas. Isso certamente dificulta para que você tivesse, depois da saída das celas, que você tivesse uma detecção de que havia pessoas ali se movimentando, que não deveriam estar se movimentando, até com um uniforme penitenciário. A única filmagem que tem que mostrar os dois é do lado da grade e você vê quase que como uma sombra. Não há um agente que olhando aquela câmera em tempo real vai perceber que havia alguém fugindo. A obra deixou alicates do lado de fora que possibilitaram que eles abrissem a cerca. A cerca devia estar eletrificada e não estava. É um mix de coincidências negativas que pode ter feito com que essa oportunidade surgisse. Quase que como num acidente aéreo. Muitas coisas precisam dar errado para o avião cair. Muitas coisas precisam dar errado para que você fuja de um presídio federal. Você tem várias camadas de segurança que ali são colocadas. E várias dessas camadas estavam totalmente de forma inapropriada, estavam completamente destruídas. Certo? Só que agora, hoje, quarta-feira, a gente começa a ter uma noção de que talvez não seja só um mix de coincidências negativas. É um mix de coincidências negativas que deve ser coincidência. É difícil de acreditar que foi orquestrado você não reformar isso em muito tempo e a cela ficar úmida com a parede descascando. De você não ter, na construção do presídio, feito um bloqueio depois da luminária e tudo mais. São coisas assim. As câmeras já estão há muito tempo assim e ninguém fugia. Você tem a grade ali sem energia elétrica porque é uma grade antiga também. O estado do presídio, principalmente nessa ala de RDD, torna que isso não seja tão incoerente. Tudo está muito ligado à estrutura do prédio. Não só, mas muito à estrutura do prédio. Acontece que o Estadão divulgou agora, nessa quarta-feira, dia 21, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, que a empresa, uma das empresas que realiza essa reforma no presídio de Mossoró, pertenceria a um laranja. Ela se chama RC, R7 Facilities. E ela teve um faturamento anual, ano passado, de R$ 195 milhões. Mas seu dono, no papel, é um beneficiário do auxílio emergencial que mora na periferia de Brasília. Chamado Gil de Nilson. Antes do Gil de Nilson ficar à frente da empresa, ela estava no nome de outra pessoa. O bombeiro civil Wesley Fernandes. Foi o Wesley que assinou o contrato, em 2022, com o antigo Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, que agora se chama Senapen, para participar da obra no presídio de Mossoró. Hoje ele trabalha como brigadista em um hospital, ganha R$ 4 mil por mês. Não condiz com alguém que está à frente de uma empresa que tem este faturamento. Pode ser que seja realmente um caso exótico, em que o cara é um ferrado e conseguiu ficar à frente dessa empresa. Vamos deixar em aberto e ver como a investigação vai correr. De qualquer forma, a R7 Facilities foi contratada por um valor de R$ 1,7 milhão para a realização da obra. E esse valor de R$ 1,7 milhão, ele possibilitou... Ele não é muito grande, né? Ele possibilita que a empresa tenha feito apenas uma parte do que estava sendo mexido na estrutura do presídio. A gente não sabe exatamente qual era a parte que eles estavam responsáveis. O contrato foi assinado em 2022, na gestão do Anderson Torres, no Ministério da Justiça, ao longo do governo do Jair Bolsonaro. E foi prorrogado depois, em abril do ano passado, na gestão do Flávio Dino. E eles foram firmados pelos setores do antigo DPEM, do atual SINAPEN, responsáveis por isso, sem passar diretamente pelo crivo dos ministros. Certo? A empresa afirmou que a reportagem do Estadão é imprudente ao classificar o dono como laranja, mas não esclareceu nenhum dos questionamentos. Vamos lá. É muito comum que empresas com laranjas por trás prestem serviço ao poder público, por um motivo muito simples. Empresas que contam com pendências perante ao governo não podem entrar em licitações, não podem realizar uma série de obras públicas. E aí os seus respectivos proprietários colocam em nome de terceiros para conseguir entrar na licitação. Às vezes a empresa funciona perfeitamente lá dentro, você tem toda uma estrutura, ela realmente realiza a atividade para a qual é contratada, realiza essa atividade da forma correta, mas para você conseguir fechar o contrato você põe um laranja. Isso é comum, isso é errado, isso é proibido, né? E precisa ser investigado em qualquer caso. Porém, a gente não tem certeza até que ponto as coisas aqui estão relacionadas. O que a gente sabe, gente, é que obra dentro de presídio federal, ela precisa que a empresa que é escolhida tenha tudo farejado pelo governo. Cada detalhe de como ela funciona, os sócios, tudo precisa ser muito bem averiguado. Pelo risco que uma empresa como essa, realizando uma obra como essa, tende a abrir brechas de segurança num presídio federal, numa área de segurança máxima qualquer, certo? Isso certamente não foi feito. Uma empresa em nome de laranjas. Uma empresa em nome de laranjas. Pode ser por outro motivo, pode não ter a ver com crime organizado, ok? Mas já torna a coisa ali bastante incompatível. E mesmo com esse mar de coincidências negativas, da estrutura do presídio, da forma como era estruturada a vigilância lá no regime disciplinário diferenciado, ainda tem umas pontas soltas, assim, algumas coisas que foram muito convenientes. Como eles sabiam que a janelinha lá pra passagem da luminária, a janelinha da luminária, ela dava numa área que não tinha bloqueio nenhum? Alguém pode ter dado um aviso? Como eles sabiam, como eles arriscaram isso sabendo que o cercado do presídio, ele não estava eletrificado? Vamos lá? Não tem como você testar na hora, se eu uso o alicate, se dá um jeito ali de detectar se ele tá eletrificado ou não. Mas você não vai arriscar a fuga nesse caso, porque depois não tem muito como voltar. Vamos ver que só se ela tá toda destruída ali, né? É difícil de acreditar. É difícil de acreditar. E você tinha pessoas realizando obras lá dentro, que atualmente não estão lá, e que podem ter passado essas informações, né? Sido contratadas por fora e tudo mais. Ter colaborado pra que os dois presos ficassem em contato, já que a janela deles dava pra uma área vazia, no telhado, e tudo isso. Não sabemos, gente. A gente tem que ter cuidado. Não é uma fuga de mega líderes, é uma fuga de duas figuras importantes do Comando Vermelho do Acre. Então não é certamente algo que a cúpula do Comando Vermelho no Rio de Janeiro planejou. Até porque isso é um pouco desgastante, no sentido de que você vai ter um aumento do aparato de segurança dos presídios federais agora, que inibe que você tenha outros presidiários de maior importância, não só do Comando Vermelho, mas de outras facções, fugindo. Como um todo, pro crime organizado, o que aconteceu não é nada bom, já que é pra tirar que tire alguém ali mais relevante. Agora, são muitos ainda, muitas as dúvidas, mas agora faz sentido. Agora a gente sabe como aconteceu. Não é só algo bizarro, sem nenhuma noção. Como que eles fizeram? O que pode ter ocorrido? As coisas estão ficando cada vez mais claras. A ponta solta é quem é responsável por tantas fragilidades, e se a empresa responsável pela obra, ou alguma pessoa que já trabalhava no presídio, teve alguma participação nisso tudo. Eu vou trazendo as atualizações pra vocês conforme elas saírem. Um grande abraço a todos e até a próxima.